Olá, você ligado aqui na Consoles e Jogos Brasil, Engel é o que vos fala! E hoje vocês me acompanham em mais um episódio aqui no jogo Star Wars Jedi Survivor. Arma Vênix! Está de comprometida. Programação base modificada. Calma, tô entendendo. Um amigão. Oi. Estou perdoando eles, PD. Aqui é a vontade. Não vai! Não vai! Vai pra cima! Tá vindo? Ah! Vai! Me ajuda. Mantenha a posição. Vai! Vai! Seve para. Vou atirar! Deixe comigo! Anda! Na frente vão acertar o rapinho! Olha! Naquileria do império! Ei, PD! Apoio do alvo, estamos na vez de guardar. Insurgente! Pode deixar. Não para! Desculpeira rápido. Têmico! Sensores parados. Uma panchada em seu esforço. Vamos encarar eles. Encarre a situação táticamente. Só mais uns tiros. Me dá um minuto. Apenas! Apoio! Eu acessei eles. Eu estou querendo uma promoção. Se prepara. Você não! Vou dar um minuto! É isso aí! Ele vai cair! É isso aí! Eu acima. Eu acima. Um! 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 Percebidão. Dado estabelecido. Aqui, amigo. Dando aplicado. Foi atingido. Errou. Ataque. Algo atingido. Segar o开始. Integridade reduzida. Ataque realizado. Sua pirota é infinitiva. O alvo é rápido. O que me atingiu? Esse era o último deles. O que me atingiu? Para aí mesmo! Eu não vou te deixar passar. Eu vi o que você fez com os outros. Escolhe a Jedi. Mas não vai fazer comigo. Nem mesmo com sua feitiçaria pode atravessar 15 centímetros de Transparecil Imperial. Certo? Leituras estruturais indicam que estamos... Você devia abrir a porta. Eu devia... o quê? Isso é uma inspeção. Suas ordens são para me deixar passar. E isso é uma inspeção. Tenho ordens para deixar você passar. Sinto muito pela demora, senhor. Garanto que está tudo dentro do regulamento. Esperamos que sim. Ainda usei o truque de mente Jedi, hein? E tem uma caixinha aqui do outro lado que eu não sei como chegar até ela. E se eu escorregar numa casca de banana agora eu morro. Eu gastei todos os meus estimulantes e estou com nada ali de vida. Se eu escorregar aqui eu acabo morrendo na bagaça. Só que também estava tudo dando muito errado ali no combate. Os Stormtroopers estavam jogando ali o lança-míssil. Eu pegava o lança-míssil com a força para mandar de volta. Ele explodia na minha mão. Não sei o que estava acontecendo. Outra coisa. No meu vídeo passado, pela primeira vez. Quando eu estava lutando contra alguns droides. Eu lutava com droides e tal. No finalzinho quando o droide estava para morrer. Olha só. Que legal. Bombardeiros. Então quando o droide estava para morrer aparecia para eu apertar o D-pad para baixo. Para acionar o BD1. Vocês viram agora aí o que isso significa. Alguns droides. E é legal que eu vi que realmente eu posso comprar essa habilidade. Eu não sabia como usá-las. Mas eu posso ganhar ou comprar essa habilidade. De hackear droides. Então eu luto contra um droide. Quando ele está para morrer. Eu posso apertar o D-pad para baixo. Para o BD1 hackear ele. O problema é que você está no meio do combate. Apertando, apertando, apertando o botão. Geralmente quando o droide está para morrer. Você já apertou o botão de novo. E aí você acaba matando ele. Então tem que tomar cuidado. Eu consegui hackear um droide. Um droide até grande. Só que eu já tinha tirado quase toda a vida dele. Aí eu hackei ele. Quando você hackeia o droide ele luta por você. E é diferente do controle mental. Porque o controle mental ele dura um tempo. Quando você hackeia o droide. Em tese ele fica para sempre. O problema é que para você poder hackear. Você tem que tirar a maior parte. Entre aspas da vida do droide. Aí eu hackei um droide. Ele foi lá lutar por mim. Levou meio tapa e morreu. Porque ele já não tinha vida nenhuma. Ele não deu um golpe. A meu favor. Não valeu nem a pena hackear ele. Mas existe essa possibilidade aí. Tem que ficar mais esperto então. Isso aconteceu pela primeira vez. Que eu tenha reparado. Isso aconteceu pela primeira vez. No meu vídeo anterior. Eu não sabia o que que era aquilo. Aí agora deu para perceber claramente. Para que que serve ali o D-pad para baixo. Funciona para alguns droides. Eu ganhei habilidade. Até comprei já a habilidade. Sem saber como é que funcionava a princípio. Rikki. O técnico de portas. Ai caraca. Apareceu a vida ali. Rikki. O técnico de portas. É um chefe. Chefe derrotado. O técnico de portas aí. Esse jogo aparece com cada uma também. O universo Star Wars. Ele é um universo incrível. E já aproveita aí. Para deixar o seu like no vídeo. Não vai esquecer hein. Clica no gostei. Inscreva-se no canal. Se você não está inscrito. O teu botão inscrever-se. É só clicar nele. Que você está inscrito. Para você ficar por dentro. Das novidades. Tinha um técnico de portas aqui. Nenhuma porta funciona. Não consigo abrir porta. Nenhuma. E essa estrutura aqui que eu estou. Porque eu estou subindo a montanha. Estou subindo uma montanha. No planeta Kobo. Eu sei. Para ir atrás do observatório. Ah. Espera aí. Porque a estrutura que eu entrei ali embaixo. Ela é muito característica como uma estrutura imperial. É inclusive um local de pouso. Agora está começando a aparecer estrutura de observatório. Olha o tamanho da montanha. Falei para vocês que a montanha é gigante. Então eu tenho que escalar. Comecei a escalar essa montanha. Isso acontece várias vezes nesse jogo. Quando eu tive que subir naquele cargueiro lá da classe Lookerhook também. Nevei três vídeos para conseguir chegar lá em cima. Então o cenário é o desafio. Você leva muito tempo. Tem muitos desafios. Uma bela queda. Chegamos bem longe. Falei do cargueiro da classe Lookerhook. E ele apareceu ali. Vocês viram a esfera metálica gigante. Por incrível que pareça. Agora de longe que a gente consegue ver mesmo. Ter uma noção do tamanho que é aquele cargueiro. Lembrando que o cargueiro é uma nave. E ali é só a esfera central da nave. A nave é muito maior do que só a esfera central. Mas vocês perceberam ali que a esfera central está acima da altura das nuvens. Como eu tinha dito para vocês. Serra do cume. Porque eu preciso chegar no cume. E agora só o cume interessa. Eu preciso chegar lá no alto. Então só interessa a gente chegar no cume. Então vocês viram ali o cargueiro. Que nós entramos naquele cargueiro. Eita nós. Entramos no cargueiro. Subimos ele por dentro dele. É um cargueiro ali. Aquela esfera tem aproximadamente um quilômetro de diâmetro. É absurdamente grande. Nós exploramos ali completamente. Mostrei para vocês. Eu acho. Porque agora eu devo encontrar muitos Storm Troops. E é melhor eu pegar uma arma de ação mais rápida. Não a arma lenta que eu estava. Que vista. Você teria gostado dela, Shanna. Oi. Estamos indo para o observatório. Eu já estou indo. Agora sim eu ativei o elevador. Será que foi esse elevador que eu encontro? Ixi, o elevador ele anda na vertical e na horizontal. Olha só que legal. Dá para ver ali o caminho que ele vai fazer? Na vertical e na horizontal. Nossa. Olha todo o caminho que eu tive que fazer. E era só pegar o elevador aqui. Se eu tivesse acesso ao elevador. Por isso que tem que ficar muito esperto pelo mapa também. Nesses caminhos que aparecem tracejados. Porque é uma conexão por cabo. É um elevador. É sempre algo que te leva mais facilmente para onde você precisa. Eu não estou nem reconhecendo isso aqui. Eu nem sei se eu tinha chego nessa região aqui. Mas tudo bem. Voltando a falar do universo Star Wars. Como eu falei. O universo Star Wars é um universo. Além de ser um universo absurdamente rico. É um universo meio diferente. Ele causou certo impacto na época. Porque as pessoas não estavam acostumadas com o que viram. O diferente será de Harry Potter. Harry Potter. Se você pegar Harry Potter quando foi lançado. É um baita universo. Eu adoro o universo de Harry Potter. Mas tudo que tinha ali em Harry Potter. História de bruxos. Os ogros ali. Harry Potter pega muito também da mitologia nórdica. Muita coisa da mitologia nórdica. Está ali em Harry Potter. Então. Tudo que aparece ali em Harry Potter. Desde os duendes ali. Os guinombos. Se esqueci o nome daqueles bichos. Até os trolls. Os bruxos. São conceitos que a sociedade já estava acostumada. Harry. O Star Wars trouxe uma coisa muito diferente. Os tiros de blaster. Os sabres de luz. Ah. Ali é o observatório. Quer dizer. Tudo que eu subi aqui nem fazia parte do observatório. Então. Eu encontrei estruturas dos imperiais da montanha. Ah. Agora a gente vai chegar. Caraca. Que caminho longo hein. Então. Star Wars. Trouxe todo o universo. Que as pessoas não estavam acostumadas. Na época. Uma coisa muito diferente. Umas naves espaciais gigantescas. E tal. Claro que já tinha visto algumas coisas. Já existia. Antes da Star Wars. Já existia perdido do espaço. Por exemplo. Star Trek. Se eu não me engano. Eita. Nós. Que beleza. Mas. Para grande parte do público. Era uma coisa muito nova. Muita gente não entendeu. Eu já falei. Por exemplo. Que a crítica falou mal. De Star Wars. Falou que era ruim. Mas sempre que a crítica fala que um filme é ruim. Você pode ter certeza que é bom. Né. E muita gente não entendeu. Inclusive atores. Não acreditaram. O Han Solo. Não queria. O... Han Solo é o... Harrison Ford. Ele não queria mais participar dos filmes. O... O... O Alec Guinness. O Alec Guinness é o cara que fez o primeiro Obi-Wan Kenobi. Que aparece na primeira trilogia. Na ordem de lançamento. Então... O... O... O Alec Guinness é o... É o ator que fez o Obi-Wan Kenobi. Falou que quando... Conta a lenda. Acho que eu já contei isso na outra série. Né. Conta a lenda que quando ele pegou o roteiro. Ele leu. E ele falou. Meu. Esse filme é muito ruim. Esses diálogos são uma droga. Falou que ele meteu o pau no roteiro. Aliás. Foi o único cara que ganhou dinheiro ali mesmo. De ator. O único cara que ganhou dinheiro mesmo no primeiro filme. Foi o Alec Guinness. Porque ele já era um ator conhecido. Famoso. Os caras queriam ele. Queriam ele no filme. Porque você tinha muito ator desconhecido. Você tinha ali o Mark Hamill. Que era... Ninguém conhecia. E era um ator ruim. Até hoje é um ator ruim. Harrison Ford. Que se tornou um baita de um ator. Mas não era ator. Era carpinteiro. Ali. Lógico. Sabia atuar e tal. Não sei o que. Razoavelmente. Mas era um carpinteiro. Então muita gente nova. Então eles queriam o Alec Guinness. E como eu falei para vocês. O Harrison Ford. Ele trabalhou por 10 mil dólares. Ah. Ah. Interagindo com as pedrinhas. Que eu já tinha achado em outros lugares. Vamos levar isso prazinho. O James Earl Jones. Que fez a voz do Darth Vader. Ele trabalhou por 7.500 dólares. O único cara que ganhou dinheiro mesmo. Foi o Alec Guinness. Porque ele não gostou do filme. Ele não ia participar. Falou. Meu. Esse filme é ruim. Esses diálogos são péssimos. E aí o George Lucas convenceu. Ele falou. Meu. Participa do filme. A gente acredita. Tem potencial. E se você participar. A gente vai te dar 2% da bilheteria do filme. O cara ganhou 2% da bilheteria do filme. Quer dizer. Ele ganhou muita grana. Porque o filme foi um sucesso. Star Wars foi um sucesso. Mas ele não acreditou. Ele não entendeu o filme. Como eu falei. O filme trazia muitos conceitos novos. Era uma coisa muito diferente. O pessoal não acha. E também uma coisa considerada de nicho. Essas coisas aí. Pô. Raio laser. Sabre de luz. Alienígenas. Coisas de espaço. Era uma coisa muito de nerd. Hoje tá na moda ser nerd. Hoje até dá raiva. Porque qualquer idiota hoje é nerd. Então o que era um nerd na minha época? Nerd era um cara que era inteligente. Que estudava. Que ia bem nas matérias. Geralmente tinha alguns problemas sociais. Né? O cara tinha dificuldade de ter contatos sociais e tal. E o cara ficava ali nos estudos. Hoje não. O cara hoje assiste um filme de herói e ele acha que é nerd. Ah, eu assisti Vingadores. Pronto. Sou nerd. Então desvirtuaram, né? A palavra nerd. Mas hoje tá na moda. Hoje é legal. Ser nerd. Mas na época não. Na época era uma coisa de nerd. Né? Parecia muito negócio de nerd. Aí como é que o negócio de nerd vai se tornar popular? Essa é a questão, né? Como é que você vai fazer um negócio de nerd e se tornar popular? E se tornou absurdamente popular. Como eu falei, tudo foi feito com muito cuidado. Já dei vários exemplos aqui de um monte de coisa que você percebe o cuidado. Ó, agora sim é a estrutura do observatório. É toda uma estrutura gigantesca do observatório. Ahn, garoto. Vamos analisar aqui a situação pra ver o que eu tenho que fazer. Até a figura do Sifis. A figura do Sifis tem toda uma mitologia só sobre o Sifis, né? Toda uma história. Os Sifis estão sempre em pares. Não é que só existem dois Sifis sempre na galáxia, tá? É que eles estão sempre em pares. Então você tem sempre um mestre e um aprendiz. E os Sifis, apesar do Darth Vader ser um Sifis e ele aparecia mais, mas o Imperador era muito enigmático. Não era nem uma figura humana a princípio. Como eu já falei pra vocês, o Imperador Palpatine foi feito com olhos de macaco a princípio. Depois mudaram. Aí criaram aquela estrutura distorcida. Explicaram como que ele foi deformado e tal. Achei a explicação bem meia boca, mas tudo bem. Então, o Sifis, ele era muito enigmático a princípio. Ele parecia sempre com a capa, a cabeça coberta, no escuro. Você não enxergava ele direito. Então, ele não aparecia pra todo mundo. O Imperador aparecia pro Darth Vader. Ele não aparecia pra todo mundo. Então era uma figura meio oculta, até meio que mitológica, né? Você não sabia. Você sabia que eles falavam que ele existia, mas você não via ali o Imperador. E o cara que era o Imperador da galáxia, né? Então, os Sifis, eles foram inspirados... O George Lucas, ele pegou várias figuras históricas e mitológicas e até vilões cinematográficos pra montar, pra pegar o que que causa medo nessas figuras. E eu vou colocar como elementos no meu personagem. O George Lucas foi muito inteligente nisso aí. Se você pensar, a princípio, o Imperador Palpatine, quando aparecia nos primeiros filmes... Os primeiros filmes da ordem de lançamento. Quando aparecia pro Darth Vader ali, ele era uma coisa meio com o de Drácula, né? Ele aparecia ali com a capa, né? Coberto ali, a cabeça coberta, o corpo coberto. Aparecia no escuro, não mostrava o rosto. Era uma coisa meio com o de Drácula. E com o de Drácula é um baita de um exemplo do que... De uma criatura de sucesso. Dos cinemas e da literatura, por exemplo. É um baita de um exemplo. Então, ele tem um quê meio de com o de Drácula. Então, como eu já falei algumas vezes nessa série, vou falar de novo. Você vê esse processo criativo, parece que o cara... Não, ele criou, né? Do nada. E eu já falei que do nada, nada vem. Então, quanto mais você estuda, mais você lê, mais você tem referências, mais capacidade você tem de criar coisas boas. E foi isso. Tudo tem referências, se você for pensar. Desde os filmes mais antigos, até os mais novos. Se você pegar o próprio Kylo Ren. Da onde vem esse nome, Kylo Ren? O nome Kylo, do Kylo Ren, ele vem da junção dos sobrenomes, na verdade, Skywalker e Solo. Então, o Kai de Kylo, o Kai, vem de Skywalker. Então, é o Kai de Skywalker. E o Lo, de Kylo, o Lo é de Solo. Do Han Solo. Por quê? Porque o Kylo Ren, o nome dele, na verdade, é Ben Solo, né? Ele é filho da Leia Skywalker, que a gente chama de Leia Organa, porque ela foi adotada. Mas, originalmente, o nome dela, ela é irmã do Luke Skywalker, né? Ela é filha do Anakin Skywalker. O nome dela é Leia Skywalker. É esse o nome dela. Então, o Kylo Ren é filho da Leia Skywalker e do Han Solo. Por isso, o Kylo. Kai de Skywalker e Lo de Solo. Então, eles tiraram... Tudo tem uma referência no final das coisas, né? O Kylo Ren, que é uma figura... Eu acho ele bom ator, eu até gosto dele, tá? Ele até... Dentro do que se propõe, dentro da figura do Kylo Ren, que eu não gosto, né? Você substituir o Darth Vader, um vilão que ele... Meu... Por que que o... Por que que o... O Anakin vira o Darth Vader, né? Um dos motivos é que ele é muito impetuoso. Ele é muito... Ele é muito independente também. Ele é muito confiante. Ele acredita. Ele confia muito nele. Ele faz as coisas muito sozinho. Então, ele quer as coisas do jeito dele. O Bolt aqui falando comigo, né? Aí, você tem... Lá o... Aí, aparece depois o Kylo Ren. O cara com probleminha com o papai, com a mamãe. Aí, ah... E o meu vovô, que foi morto e não sei o quê. E ele também não sabe a história. Então, eu achei uma... Criaram um vilão meio patético. Eu não gostei do Kylo Ren. É um vilão que eu não gostei. Eu não gostei como foi construída a história, né? Primeiro, já não gostei da escolha do ator. Não é que o ator foi ruim. Mas o cara nunca passou nem perto. O cara que escolheu o Kylo Ren como ator, ele nunca passou nem perto de uma aula de genética. O Han Solo com a Leia nunca teria um filho igual o Kylo Ren. Ele não parece nenhum dos dois. Então, a escolha do ator já foi ruim. Porque você não olha pra ele e vê um filho do Han Solo. O filho do Han Solo com a Leia Organa ou Leia Skywalker. Então, a escolha do ator pra ser filho do Han Solo e da Leia já foi ruim, na minha opinião. A construção também do personagem, pra mim, foi ruim. Aí, tentaram construir meio que um Darth Vader, um novo Darth Vader na estética com uma nova máscara ruim. Também muito ruim. Não é uma máscara que ficou icônica. Você não vê por aí as pessoas usando a máscara do Kylo Ren. Sendo que a máscara do Darth Vader é absurdamente icônica. A forma que morre o Han Solo. Tudo ruim, na minha opinião. Um monte de coisa ruim. Tudo bem, né? Essa nova geração de escritores, já há um bom tempo, tá muito ruim. Muito ruim. Difícil. E o alicerce de um bom filme é o roteiro. Se não tem um roteiro bom, esquece, né? Então, tá difícil. A gente vê muito difícil. Então, acho que, não sei, acho que tudo também é muito feito às pressas. Talvez a gente tenha uma geração já mais imediatista, né? Você vê no Star Wars, no antigo, tudo era feito com muito cuidado. Mas tudo, toda a construção, sei lá, até a voz do... Você vê, tudo é icônica em Star Wars. Quem não reconhece o grito do Chewbacca, por exemplo? Você ouve o grito do Chewbacca, você reconhece. Olha a quantidade de coisas icônicas que foram criadas em Star Wars. Você vê, até o grito do Chewbacca foi feito com cuidado, né? Os caras fizeram, pegaram vários sons pra fazer o grito do Chewbacca. Eles pegaram o som de urso, de leão e de morsa e misturaram esses sons pra fazer o grito do Chewbacca. O cara não pegou um som qualquer lá na internet, ah, vai ser esse aqui mesmo. Não, teve uma pesquisa, uma construção. Pra você fazer uma coisa bem feita, leva tempo. Você tem que testar, você vai fazer uma coisa e não vai ser legal, vai fazer outra e não vai ser legal. Até você achar uma coisa que vai ser legal. Não é que tudo foi feito de forma ruim nos filmes novos de Star Wars. Tem várias cenas. Sei lá, o BB-8. O BB-8 eu gostei da última trilogia na ordem de lançamento. que é a última trilogia na ordem cronológica. Eu gostei da construção do BB-8. Não é um R2-D2, ele não é popular e carismático como o R2-D2, como o C3PO. Pra falar a verdade, eu gosto mais do BD-1 do que do BB-8. Eu acho que o BD-1 aqui no jogo foi melhor feito, melhor construído. O BD-1 pra mim é mais carismático do que o BB-8, na minha opinião. Mas tem vários detalhes de efeitos especiais e tal. O que isso que era bem legal em Star Wars. Os detalhes de efeitos especiais que foram coisas muito bem feitas. Tem um episódio que eu acho bem legal no Despertar da Força. No Despertar da Força. A Rey, ela é uma sucateira também, né? Lembra o Calcasts aqui. Esse pessoal Jedi, eles gostam de tecnologia e tal. Então eles costumam ir pra essas áreas. Então... Ó o BD-1, torna a paciência de novo. A Rey, ela trabalha lá como sucateira, num planeta desértico e tal. Então ela tá sempre lutando ali pra conseguir comida, pra ela sobreviver. E ela vai lá, vai atrás de sucata, pega uns recursos e tal. Depois ela troca, né? Por comida. E ela pega uns... É tipo uns... Umas embalagens assim de... É uma... Parece... Não sei nem explicar. Umas embalagens finas assim, metalizadas. Onde ali em tese tem uma comida. E aí você tem que preparar aquela comida. Uma das comidas que ela pega é um pão. Aí ela pega lá uma panela, tipo um pratinho com água. Aí ela bota um pozinho e aquilo... Dali nasce um pão. Um pão... Ele cresce ali a partir ali do nada. E aquilo ali, olha o robozinho de novo. Não foge não, lazarento. Que se eu preciso te pegar, o último fugiu. Ah! Achei que tinha errado. Caraca, achei que tinha passado direto. Olha aí, ó. Disco de dados. Esses discos são muito importantes. São raros. E, por exemplo, pra ganhar mais um slot pra talento, eu preciso de 10 discos. Por isso que eu tava preocupado aí de pegar o robozinho. Então, escreve aí no YouTube depois. Brad, né? De pão. É... Ray. É... Forces Awake, né? O despertar da força aí. Escreve lá que você vai ver essa cena. Ela colocando o pó que vem naquele... Na embalagem que ela trocou pelos recursos pra ela comer. Ela bota o pozinho lá no prato com água e o pão, tipo, cresce. Aquilo não é CG. Aquilo não é computação gráfica. Os caras fizeram ali meio tipo um... O pão já tá... Dá até pra você perceber na cena que o pão já tá ali. O pão tá ali dentro da água. O pão já tá ali quando ela joga o pozinho. Aí naquele prato tem um dispositivo por baixo que suga a água. Aí parece que a água tá sendo utilizada no processo, né? A água desaparece. E o pão cresce. Então o pão é inflado e a água desaparece. Então o efeito é parecer que a água tá sendo consumida no processo. Mas a água na verdade sai por debaixo no prato de um dispositivo. E o pão ele é inflado. Então eles criaram uma estrutura pra fazer aquele pão ali sem precisar usar computação gráfica. Que ia ficar mais aparente. Não ia ficar tão verdadeiro como ficou ali. Então tiveram também. Por isso que eu gosto dos filmes da última trilogia. Eu gosto também. Tá? Fiquei revoltado com a destruição da base Starkiller. Caraca, gente. Ah, se eu pegar esse bicho aqui eu desço. Não é esse o caminho. O que que eu tenho que fazer aqui? Eita, joguinho confuso que eu vou falar. Muitas vezes é isso aí, tá? É você procurar o que você tem que fazer. Muitas vezes. Muitas partes aí são... São confusas. E aí você tem que procurar no cenário. O jogo é um labirinto. Ele lembra muito... Claro, salvo as proporções. Mas ele lembra muito... Aliás, a série que tá tendo aqui no canal. Também. A série paralela. Prince of Persia. Prince of Persia The Lost Crawl. Em Prince of Persia The Lost Crawl, parte do desafio do jogo é você avançar no jogo. Porque o cenário, o mapa é um labirinto. Aqui é a mesma coisa. O mapa é um labirinto. Ainda mais aqui, né? Tô no alto. Não posso cair. Então é um caminho bem... Bem complicado. Pra gente passar. Caraca, sério mesmo? Que eu não tinha visto isso aqui? Ah! Agora eu enxerguei o caminho. Agora tudo ficou mais fácil e tal. Então é legal. Star Wars, pô, se não fosse bom, não tinha legião de fãs. Por isso até que é um filme tão estudado, analisado e tal. Aliás, uma coisa até curiosa sobre Star Wars é sobre o tiro de blaster. Porque a princípio, a gente falava do tiro de blaster como um tiro laser. Se o tiro é laser, se é luz, é laser. A palavra laser é um acrônimo, aliás. Se o tiro é laser... Ai, meu Deus do céu. Nossa, eu escapei. Sabe Deus como? Ai, meu Deus do céu, meu Deus do céu. Nossa! Não deu. Foi por pouco. Se o tiro é laser, ele tem que viajar na velocidade da luz. E os tiros de blaster no universo Star Wars, eles não viajam na velocidade da luz. Tanto que eu espero o Stormtrooper atirar, pra aí eu defender com o meu sabre de luz. Porque, já contei isso pra vocês. Se você ficar apertado, se você segurar apertado o botão de defesa, você não reflete o tiro de blaster de volta pra quem atirou. Você tem que apertar depois que o cara atira, pra você conseguir refletir de volta pra quem atirou. Caraca! Valeu, hein? Foi o Bold que passou aqui atirando em todo mundo. Me ajudou pra caramba. Então, o tiro de blaster, ele viaja numa velocidade absurdamente menor do que a velocidade da luz. E isso dá pra gente ver nos filmes. Olha no jogo. Você vê o tiro passando. Eu tenho tempo, depois que o tiro é lançado, eu tenho tempo pra apertar o botão. Apertar o botão e defender. Olha lá. É uma velocidade bem menor. Dá pra ver aqui. Que é uma velocidade bem menor do que a velocidade da luz. E os fãs de Star Wars fizeram uma coisa interessante. O que você quer com um observatório? Hum, só um peão. Você tem um dispositivo de comunicação? Vem a misericórdia! Vem lutar! Antes você do que... Ajuda! Acho que não! Tá bem, tá bem! Morreu! Então os fãs de Star Wars, eles fizeram uma coisa que eu até já fiz Numa série aqui no canal, eu acho que foi em St. Rose Que você pilotava carro e aí tem hora que você pegava jato St. Rose é um jogo estilo GTA E aí você pega um jato e pega um carro, as velocidades não parecem muito diferentes E aí eu calculei a velocidade do jato no jogo Como que eu calculei? Muito fácil Eu marquei uma missão e fui pra missão de jato Quando você marca uma missão, aparece a distância que você tá da missão Então eu vi lá quando eu passei, sei lá, por 3km E quando eu faltava 2km Ou seja, eu andei 1km Eu andei 1km e aí eu marquei o tempo que eu levei pra andar esse 1km Pronto, eu tenho espaço, eu tenho tempo, velocidade é isso aí Velocidade média, né? Espaço sobre tempo Pronto, calculei e eu falo, não lembro quanto que era Mas era uma velocidade que não era muito alta Assim, acho que devia dar, sei lá, uns 200km por hora Era a velocidade do jato Jato a 200km por hora Não é assim que funciona, né? E os caras pegaram Os frames do filme de Star Wars Pra calcular o tempo E usaram referências pra calcular a distância E eles mediram a velocidade do tiro do blaster Então o blaster não é um laser O tiro de blaster não é um laser que viaja a velocidade da luz E os caras calcularam a velocidade dos tiros de blaster Pelo filme, não pelo jogo Pelo jogo eu acho até que é um pouco mais lento aqui Porque eu preciso do tempo de reação Mas pelo filme A velocidade do tiro de blaster Ele é por volta de 200, 210km por hora Parece que isso é uma velocidade Porque uma coisa não pode passar na velocidade da luz Num filme que você não vê Né? Se passar na velocidade da luz Então parece que essa velocidade De 200km por hora É uma velocidade Que faz ficar parecendo rápido Mas é estético Em filmes e jogos Porque era a velocidade do jato Em Saints Row E é a velocidade do tiro de blaster Em Star Wars Então pra você ver como tem fã de Star Wars Desocupado Que os caras calculam até Velocidade do tiro Vocês viram que eu esperei ele atirar pra reagir? Nossa, se isso for o que eu tô pensando Toda vez que eu encontrei uma estrutura como essa Eu encontrei um estimulante Nossa, isso vai me ajudar demais Eu começo com dois estimulantes o jogo Eu estou agora Eu vou agora pra sete estimulantes Olha só Vai subir tudo Olha lá Sete estimulantes Estimulantes máximos atualizados Isso é como se eu tivesse sete vidas O estimulante ele não enche a barra toda de vida Apesar que eu posso comprar melhoria Pro estimulante encher mais da minha vida Você pode comprar essa melhoria Aí também eu já comprei uma Aliás Com pontos de habilidade Caraca, olha quem tá aqui Urgost O punho de Ravis Ravis é o cara roxo lá que eu matei Que tava trabalhando pra dar ganguera Vocês sabem, né Então seu mestre Você me pegou Olha aí Certa de novo Eu vivo para isso Agora bebê Que diversão Isso Hora de morrer Outro estimulante Ajuda Por favor Que diversão O Dagan não tá poupando esforços contra nós, hein? E se eu não tivesse achado o estimulante ali atrás Eu teria ido pro saco aqui, hein? Falar o negócio pra vocês Muitos inimigos Estão aparecendo aqui Desde que eu comecei Desde que eu comecei não, né? Mas desde um certo momento na montanha Eu ia falar Desde que eu comecei a subir a montanha Não, mas eu subi Boa parte da montanha Boa parte da montanha é de boa Aí desde que eu encontrei aquela estrutura gigante lá dos Stormtroopers Nossa Aí o negócio tá bem difícil São inimigos fortes Stormtrooper aí Pra todo lado também Aliás Quando lançou Antigamente Década de 80 A gente não tinha Acesso a informação tão fácil Como se tem hoje Então era normal As pessoas acharem Que os Stormtroopers Não eram ali Soldados Vestidos Uma armadura Até porque a armadura Não servia pra nada Qualquer tiro que o Stormtrooper tomasse Ele morria Então aquela armadura Não servia pra nada Então achava-se Muitos achavam Que eram robôs Que os Stormtroopers Eram robôs Eram droides Como é até um pensamento Normal Comum né Inteligente Então você tinha ali os droides C3PO Você tinha o R2D2 Por que que os Stormtroopers Não eram droides também Mas aí depois a gente sabe Da guerra dos clones Que fizeram vários clones Os Stormtroopers como clones E tal Não sei o que Só que você tinha uma estrutura Você tinha uma estrutura ali Militar mesmo E todas as armaduras De Stormtroopers Não tinha tamanho PMG Hoje você tem né Hoje você tem até Uma diversidade Para Stormtroopers Mas antigamente Não tinha Então todas as armaduras Eram iguais E precisava aparecer Todo mundo igual Você tinha os clones E tal Não sei o que Então até pra achar Os atores Pra usarem O traje lá de Stormtroopers Era meio complicado Porque todo mundo Tinha que ter Exatamente 1,80m Pra ser um Stormtrooper Todo Stormtrooper Ele tinha 1,80m Pra todo mundo Realmente parecer igual A ideia era Era essa aí Como eu falei Tiveram cuidado Com muitas coisas A parte Eu gosto muito Também Da parte de Confecção dos sons Como que eles fizeram Porque são muitos sons Diferentes O Chewbacca Ele emite um som único É um alienígena Qual que é o som De um alienígena Então a construção Do som do alienígena Como que foi feito Ela é muito bem feita Ela é muito legal Essa parte Eu acho muito interessante Também Em Star Wars O som dos Kassatai O som do Kassatai Ele foi feito A partir da tromba De um elefante Os caras usaram O som de um elefante O guincho De um elefante ali Combinaram Claro com outros ruídos E tal Para fazer o som Tão característico Do Kassatai Que a gente conhece hoje Então é tudo Muito bem feito Feito com cuidado Com esmero Em Star Wars Foi mal te fazer esperar Tive que esmagar Umas moscas do caos Para poder pousar Sem problema Temos um enxame Inteiro deles pela frente Tá pronto para isso Irmão Vamos pegar aquela bússola Os imperiais Foram quase todos Eliminados né Eles subestimaram Os incursores do caos O Deggan pode estar Delirando Mas tem um exército Que acredita nele Eles acham que estão Sendo levados para Tannalor Só por cima de mim E esse é o segundo vídeo Que eu estou tentando Chegar no alto Desse E não é aquele negócio Não é que eu não estou conseguindo Que eu estou tendo dificuldade Eu estou subindo É que o lugar é grande É que o lugar é grande Para caramba mesmo Chegar no alto Desse observatório de Kogo Kogo não é fácil Comecei no meu vídeo passado Estava subindo a montanha Já no meu vídeo passado Todo vídeo passado Subi na montanha Todo esse vídeo Subindo estruturas E só no próximo vídeo Que eu vou chegar ali No alto do observatório E talvez Encontraremos Deganguera Então é isso aí Meus amigos Que eu queria mostrar para vocês Continua a partir daqui No próximo vídeo Obrigado pelo like Pelo comentário Não esqueça de apresentar Se a JBR Para os seus amigos Fico hoje por aqui Desejando um ótimo dia a todos E até o próximo vídeo Valeu Até mais Fui